Graças e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Bem-vindo a esta série sobre liderança. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Este é o segundo vídeo de uma série que eu estou fazendo com base em segunda epístola de Paulo a Timóteo. Se você não assistiu a primeira, eu lhe aconselho a voltar lá depois e assistir para que faça sentido tudo aquilo que eu estou abordando aqui sobre liderança. Então, vamos para a nossa reflexão de hoje. Paulo, ao escrever ao jovem líder em treinamento, Timóteo, ele usou três figuras dentre várias. Três figuras dentre várias. A primeira figura está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ele usa a figura do soldado. Ele está pensando nos soldados romanos e aí ele usa como uma figura para ensinar uma lição ao jovem Timóteo. Verso 4, ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo está falando de soldado focado. Paulo está falando que o ministro, o pastor, o líder tem que ter foco. Olha o que ele diz, o soldado em serviço não se envolve, não se embaraça com os negócios desta vida. Foco. E o que é foco, afinal de contas? Foco é saber dizer não a tudo aquilo que nos afasta, nos desvia do propósito final, do objetivo, do nosso alvo. Paulo está dizendo, qual deve ser o foco de um chamado, de um vocacionado, de um líder, de um pastor? Agradar aquele que o chamou. Satisfazer aquele que o alistou. Fazer sorrir o coração daquele que o vocacionou. A pergunta que fica é, você sabe dizer não para tudo aquilo que vem para desviar você, afastar você do seu propósito, do seu alvo, do seu objetivo? Nem tudo o que vem para eu fazer, nem todas as oportunidades que chegam para eu ter lucro, são pecado, diabólica. Não, não. Muitas vezes é apenas uma distração, uma interferência, algo que pode me afastar, me levar para longe do meu alvo, do meu objetivo, do meu propósito. Então, para que um líder seja bem sucedido, ele precisa ser focado, ele precisa ter foco, saber dizer não para tudo aquilo que o desvia do seu objetivo. Paulo usa uma segunda figura, e a segunda figura que ele usa agora é do atleta. Verso 5 do capítulo 2 de 2 Timóteo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo estava também pensando nos atletas que competiam lá nas Olimpíadas da Grécia. Ele estava pensando no atleta numa competição olímpica. E ele diz, olha, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Sempre que a gente pensa em um atleta campeão, nós lembramos de disciplina. É impossível um líder, um pastor, é impossível um homem chamado, vocacionado para ocupar uma posição de liderança na casa de Deus. É impossível ele ser bem sucedido sem ser disciplinado. Você não consegue ter sucesso abrindo mão da disciplina. Eu costumo dizer o seguinte, quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai chorar com a dor do remorso. Eu vou repetir, quem não se submete à dor da disciplina, amanhã chorará com a dor do arrependimento e do remorso. Você é uma pessoa disciplinada? Você tem uma disciplina de leitura diária? Você tem uma disciplina de leitura bíblica diária? Você tem uma disciplina de oração? Você tem uma disciplina na alimentação? Você tem uma disciplina no exercício físico? Você tem disciplina no exercício do seu trabalho, do seu ministério? Preste atenção, quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai chorar com a dor do remorso. Gosto de uma frase que eu ouvi do John Maxwell. O seu sucesso está escondido nos seus hábitos diários. Preste atenção. O seu sucesso está escondido nos seus hábitos diários. Disciplina continuada. Aquilo que você faz sistematicamente todos os dias. Guarde isso. Todos os dias. O atleta só será coroado se ele for alguém disciplinado. Mas Paulo usa uma terceira figura, dentre muitas, ele usa a figura do lavrador. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quando Paulo fala do soldado, ele está falando de foco. Alguém que não se embaraça com os negócios desta vida para não comprometer o seu foco. Quando Paulo fala do atleta, lembra-nos de disciplina. Agora, quando Paulo fala do lavrador, fala de trabalho paciente. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Vou repetir. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Não existe possibilidade alguma de querer ser um líder, um pastor, um vocacionado, chamado, bem sucedido, se não estiver disposto a trabalhar e trabalhar bastante. Agora, Paulo usa a figura do lavrador. Sabe por quê? Porque é trabalho a longo prazo. É trabalho paciente. Nenhum lavrador planta hoje para colher duas horas depois. Nenhum lavrador planta hoje para colher daqui a dez horas. Tem sementes que depois que elas são plantadas, demora até cinco, dez anos para apresentar resultado. O lavrador que trabalha. O trabalho dignifica o homem. Eu não acredito no sucesso de um líder que dorme 12 horas por dia. Não acredito. Eu não acredito no trabalho e no sucesso de um líder que dorme até às 11 horas, repousa às 15 horas. Não, 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 eu não acredito. Não há como ter sucesso na liderança se o líder não for alguém disposto para o trabalho paciente. Líderes bem-sucedidos têm foco, têm disciplina e trabalham pensando a longo prazo. Esses líderes não são imediatistas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua liderança. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe sua pergunta, sua observação, sua crítica. Interaja conosco, porque isso também é importante para o YouTube em relação a nós. Quando o YouTube percebe que muitas pessoas interagem com o canal, eles veem relevância no nosso trabalho. Então, nos ajude a ser relevante, deixando aí sua pergunta, deixando seu comentário. Espalhe a informação do nosso canal aí para os seus liderados, para os líderes que você conhece. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. Nenhum sucesso justifica o fracasso do casamento e da família de um líder. Pense nisso e Deus abençoe você e sua casa. E se você ainda não se inscreveu no canal.